Agora o recado é para os moradores de Birigui, os contribuintes que têm débitos atrasados com a Prefeitura podem aproveitar o programa de pagamento incentivado, também conhecido como Refis, para regularizar as dívidas. O Rafael Rodrigues volta aqui com a gente falando desse assunto. O Rafa, o que é preciso fazer, hein? É, Sandro, hoje então começou o Refis em Birigui. Lembrando que os descontos vão até 100%, mas somente para os juros de acordo com a sua dívida. O contribuinte, o munícipe aqui de Birigui pode renegociar impostos, qualquer imposto, na verdade, que seja cobrado pela Prefeitura. IPTI, desculpa, IPTU, ISS, débitos aí de água, de esgoto. Você pode ir, então, presencialmente até a Secretaria de Tributação e Fiscalização, que fica localizada na rua Oswaldo Cruz, número 146, atendimento de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até a uma da tarde. Nos casos de débito aí de dívidas, né, envolvendo aí contas de água, você pode ir diretamente na Saeb, né? O parcelamento pode ser solicitado por lá, na rua Guanabara, número 256, horário de funcionamento é o mesmo, das oito da manhã até a uma da tarde. As condições de parcelamento são o seguinte, parcela única, 100% de desconto, mas o pagamento deve ser feito até o dia 20 de dezembro deste ano. Parcelamento em até quatro vezes, você ganha um desconto aí de 80% dos juros. E aí, com desconto de 70% nos juros, você pode parcelar em até oito vezes. Lembrando que, segundo os cálculos lá da Secretaria, a sua parcela mínima deve ser no valor aí de 50 reais. Então, quem tem qualquer débito de IPTU, de ISS, taxas de água, de esgoto ou qualquer outro imposto cobrado pela Prefeitura, se você está lá com alguma parcela em atraso, alguma coisa que não teve como ser paga até 31 de dezembro do ano passado, leve até a Secretaria de Tributação e Fiscalização aqui de Birigui e faça a sua renegociação para, quem sabe, já começar aí o ano de 2025, já que nós já estamos na reta final deste ano de 2024. Então, começar 2025 com as contas em dia, Sandro. Tomara que as pessoas tenham condições para fazer isso daí. e vários municípios fazendo aí essa regularização, esse refiz. É importante para a pessoa, porque fica tudo em dia e para o município reforça o caixa. Tomara aí que os administradores saibam usar bem esse dinheiro em prol da própria comunidade. Muito obrigado, Rafa, pelas suas informações.